Mareira, super fogo, aqui com o Hotel Cinco Estrelas. O Rincón de Creide é o camping mais certo que tem para quem quer escalar em Baixo Encantado. Ele é um camping bem antigo que é cuidado por uma família aqui muito gentil. Fica a uns 5 km do lugar onde você atravessa o rio para ir escalar no Baixo. E falam que aqui já se hospedaram pessoas bem famosas como Che Guevara, Pablo Neruda e Carlos Gardel. Não sei, não tem fotos, mas parece que é verdade. O camping é bem simples, é muito bonito, mas não tem energia elétrica e às vezes tem água quente e às vezes não. Mas é muito lindo ficar aqui, muito tranquilo. A gente dormiu muito bem esses dias. Vamos ficar alguns dias mais. Depois que o Baixo Encantado fechou para acampar de graça perto dos setores escalados. Aqui o Rincón de Creide virou o lugar dos escaladores. Sobretudo os escaladores aqui da região de Bariloche. Eles sempre ficam aqui nos finais de semana. Mas qualquer pessoa que venha escalar para o Baixo Encantado é quase obrigatório dormir aqui. Vamos lá. Vamos lá. Música Música Saúde. Saúde. Música 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 uma boa dica para quem está viajando pela argentina de mochilão para fazer trilha para escalar igual aqui a gente está no vale encantado e comprar uma lata de cabala é como se fosse uma sardinha só que era uma lata bem grande tem uns pedaços de peixe bastante consideráveis é excelente para você matar sua fome durante o dia e ficar bem alimentado com qualidade nunca comendo bobagem a gente está indo no nosso último dia de escalada em baixo encantado vamos carregar um pouco as baterias no posto de confluência que é um lugar também onde a gente recomenda deixar o carro quando vocês vão escalar porque tem muito assalto eles abrem os carros abriram o nosso carro então super recomendamos deixar no posto de confluência e não deixar nunca nada dentro do carro eles abriram o nosso carro mas como a gente não tinha deixado nada graças a aqui está aqui estou Where I am or where I'm going to But for tonight, for tonight I'm by your side Under the velveteen skies Under the velveteen skies There's a planta of pinheiros The property of the land here Plant pinheiros Here you can see how the vias are There's a big hole There's a big hole And it's important to remember That here The escalator is forbidden From December to January Because of the bad behavior Of escalators That we've debated on the website And we've already denounced The people that most polluted Aqui no site Vale Encantado É um lugar único There's no escaping Inevitability Each last story Is And tragedy I want to die When you die Chegamos no final Do período Que a gente ia ficar Aqui no Vale Encantado Não consegui realizar Muitos dos meus projetos Eu acabei verificando Que eu não treinei Adequadamente Lá aqui No Vale Encantado Apesar de eu ter treinado Bastante No último ano Consegui repetir Pelo menos Todas as vias Que eu repeti No período Que eu fiquei aqui É uma felicidade gigantesca Gigantesca Poder voltar Num lugar maravilhoso Aqui Um lugar Que eu fui muito feliz Um lugar Que eu conheci Minha esposa Que está aí Com a câmera E recomendo A todo mundo Vem para cá Treinar forte Respeitar todas as regras Não ficar querendo Acampar uma posada Nem nada Cumprir todas as regras Para manter Esse lugar funcionando No período Que ele pode funcionar ainda A gente vai sair daqui Vai para Vicha Shankim Para ter mais escalada E para mostrar Um vídeo de verão Para vocês Um vídeo de verão